Música É uma animação que dura há 27 anos Não importou, íamos para Caruaru, hoje vamos no Cabo Mas o trem é literalmente o mesmo O autêntico do Forró Pé de Serra Acho que essa é uma das maiores atrações que temos Música Mantei as tradições juninas E aí cada trio desses Forró Pé de Serra Que a gente comenta aqui Eles são lá do interior A gente traz eles para cá Para a gente mostrar ao máximo a cultura local Música 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 Música